Deixa eu voltar a falar da Black Friday aqui na cidade de Varginha. O Via Café Shopping Center não vai ficar de fora dessa e realiza hoje, amanhã e domingo a Black Friday. Durante a campanha os clientes podem ter até 70% de desconto. Mais de 100 lojas dos mais variados setores vão participar. Olha só que maravilha, hein? O Maicon Adão foi lá conferir como vai ser. Vamos ver, balança! Pesquisa daqui, olha dali, entra na loja. Os consumidores estão atentos nas ofertas de mais uma Black Friday neste mês de novembro. A gente sempre vem aqui no shopping para comprar alguma coisa, né? Principalmente na parte de área masculina, no social, né? A gente vem mais para isso mesmo. Estou indo no mercado e aí eu dei uma voltinha, vi um tênis interessante, aí comprei. Hoje a gente veio só passear, vamos dar uma olhadinha para ver se tem alguma coisa. Eu comprei um perfume, um sabonete para ele. Estou aqui olhando aqui para ver as melhores condições da Black Friday. Primeiro de olho nas ofertas, para depois ir buscar. Depois ir buscar. O preço está bom, está bom o preço, me convenceu, tudo. Estou de olho nas promoções mesmo da Black Friday, eu sempre compro. Já comprei muita coisa, porém doces e eu amei essas promoções muito legais e muito baratas e dá para comprar bastante coisa, muito boa. Já que as pessoas estão à procura de ofertas, os comerciantes buscam criar atrativos para conquistar os olhares e os bolsos dos consumidores. Afinal de contas, essa é uma das datas mais marcantes para o varejo nacional. Nós já estamos em um período aquecido, a chegada do Papai Noel, a decoração de Natal do shopping, foi inaugurada dia 15 de novembro. Então de 15 de novembro em diante já é um período aquecido para nós. E a Black Friday dá mais um gás para a turma, não só para a lojista, mas para toda a equipe de trabalho das lojas e do shopping, para que possa atender bem o seu cliente e o cliente comprar bem aqui também no Via Café. Sabendo disso, de 24 a 26 de novembro, sexta, sábado e domingo, o Via Café Shopping Center em Varginha vai realizar a Black Friday. Nestes três dias, mais de 100 lojas dos mais variados setores vão oferecer descontos aos consumidores. Tem descontos aí de até 70% dos produtos, então o shopping está bem bacana, já está decorado para o Natal. Então quem quiser vir para o Via Café, além de aproveitar as ofertas, vê as decorações aí que tem no shopping todo referente ao Natal. Quem vier aqui no Via Café vai poder encontrar desde vestuário, alimentação, calçado, algumas lojas de serviços também estão na Black Friday, produtos aí de sorvete, chocolate, enfim, praticamente todos os lojistas do shopping entraram na campanha, adotaram aí a campanha do Black Friday, que todo ano ela vem aquecendo cada vez mais o varejo nacional e não é diferente aqui no shopping. Segundo a pesquisa expectativa de vendas Black Friday 2023, realizada pelo Núcleo de Pesquisa e Inteligência da Fê Comércio MG, 37,3% dos comerciantes mineiros farão ações para estimular as vendas na Black Friday deste ano. A Kellen é dona dessa loja. Por aqui, tudo pronto para receber os clientes. Preparamos um espaço super especial com bolsas, calçados e acessórios com até 50% de desconto e dividindo, parcelando no cartão também, uma negociação super especial para todos os clientes que vierem nos visitar. A Pâmela é dentista e empresária. Ela tem esse quiosque no shopping e está animada com a Black Friday. Nós trabalhamos com cosméticos, linha masculina e feminina, e os atrativos são os descontos, né? Até 50%, parcelamento em três vezes sem juros. Então, assim, estamos com uma expectativa, uma super expectativa aí. A expectativa é que haja aumento no volume de vendas de até 20%. É uma oportunidade muito boa para todo mundo, para todos os clientes, né? Para já adquirir algum produto para as festas de final de ano e também para os amigos ocultos, para o presente de Natal. Então, já é uma expectativa para as festas. Aumenta o fluxo, né, de clientes e aumenta também, assim, o conhecimento dos clientes com a nossa marca, porque faz dois anos que a gente está aqui no shopping. Então, para nós é de grande importância. Todos os lojistas se identificam com a campanha, se vão ver na vitrine ali o percentual de desconto que eles praticam, alguma decoração voltada para a Black Friday e também para o Natal. E a expectativa nossa é acompanhar o crescimento que a gente vem tendo no ano todo em relação ao ano passado. A gente cresce aí em torno de 20% e a Black Friday não vai ser diferente. Muito bem, a Black Friday está movimentando o comércio no Brasil aí, né? Nessa sexta-feira, algumas pessoas até no sábado, outros lugares até no domingo também, né? E o shopping é uma boa opção. Ô, Michel Miak, e está bonito lá o shopping, viu? Gente, mas está lindo de Natal ali, você vê que belezura. Aqui vale a pena, criançada, ir lá junto com o papai e mamãe, que está bombando lá. Está muito lindo mesmo, todos os enfeites de Natal. Eu adoro, o shopping de Varginha é sucesso total, viu? E muitos descontos também, viu?